Vamos dar mais um giro e algumas praças para que você possa acompanhar como vem sendo a escalada de preço para a saca de 60 quilos da soja em mais outras localidades. A gente vai ver nos últimos 15 dias, você de casa confere comigo qual é o estado analisado pela nossa equipe para que a gente possa ver como vem sendo. Vamos continuar, já que a gente falou do Rio Grande do Sul, você viu previsão do tempo na Diara Pereira, aí com a previsão para os próximos dias, mas aqui na quinzena no Rio Grande do Sul teve queda, queda de 0,32%. Isso porque no dia 12, quando a gente começou essa análise, o valor da saca estava em R$ 76,75 e hoje perdeu R$ 0,25, R$ 76,50. Portanto, uma queda que chega a 0,32% para o estado do Rio Grande do Sul para a soja. O estado do Paraná também tem registrado queda no valor da soja nos últimos dias. Isso acontece devido à proximidade desta nova colheita da temporada 16-17. A queda no Paraná é bem mais forte, vamos acompanhar. Veja comigo na sua tela o estado paranaense em destaque, um dos maiores produtores do grão aqui no país. Segundo o maior, no dia 12 de dezembro, tinha o preço médio praticado no estado de R$ 77,50. Já nesta terça, dia 27 do mês, a cotação média estadual cai para R$ 74,75 por saca. No acumulado de 15 dias apenas, há uma queda expressiva, então, para a soja no estado paranaense. Ela é equivalente a 3,54%. Obrigado.